Olá, meu nome é Marcos Lepeira, sou publicitário, presidente da Lepeira Comunicação de São Paulo. Estou aqui hoje reunido com os amigos da Consiste e vim dar um depoimento sobre o XTR e sobre tudo que eu vi aqui dentro da Consiste. Acabei de pedir para o Marcos me mostrar algumas campanhas que haviam sido disparadas para eu entender melhor como é que funcionava essa sistemática e como é que o XTR poderia ser utilizado. O meu entendimento foi que esse grande Big Data que é o XTR, utilizado da forma correta, explorando todas as potencialidades que ele tem, e são muitas as potencialidades, apoiado por uma base de tecnologia bastante consistente que eles possuem, e direcionado com um conteúdo de comunicação bastante pertinente, gera resultados expressivos. Eu acabei de ver uma campanha de venda de um empreendimento imobiliário aqui em Salvador, da quantidade de imóveis que foram vendidos em três dias. Um empreendimento com um valor bastante elevado, mesmo com os níveis de São Paulo, e os resultados que houveram foram bastante significativos. Então eu queria deixar o meu depoimento, meu agradecimento, em primeiro lugar, aos amigos da Consiste, que me receberam muito bem, ao amigo Jorge, ao amigo Marcos, que são vencedores, acho que todos os empresários desse país costumam brincar, que todos os empresários brasileiros, eles vão direto para o céu. E tenho certeza que a Consiste vai continuar fazendo um sucesso muito grande junto com o XTR, e se eu posso fazer uma recomendação aqui para o amigo que está assistindo, conheça o XTR que você vai se surpreender. e se eu posso fazer um sucesso muito grande junto com o XTR.